E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Quero compartilhar aqui hoje uma novidade que eu aprendi. Novidade pra mim, né? Mas eu acredito que muita gente não sabe ainda. Configurar o painel aqui do Cinnamon pra deixar apenas os ícones. Por padrão, o painel já vem com alguns ícones, alguns atalhos aqui. No entanto, quando a pessoa abre o programa aqui, por exemplo, ele abriria aqui uma janela na lateral. E no caso aqui, eu já configurei, né? Então, quando eu abro o programa, ele continua aqui no próprio ícone de atalho. Então, aí eu posso minimizar ele por aqui, abri-lo novamente. Se eu quiser abrir uma outra janela dele, é só clicar aqui em Nova Terminal. E aí ele vai marcar que tem dois terminais abertos. E aí ele mostra, se você ficar com o cursor do mouse aqui, ele vai mostrar os terminais que estão abertos. Eu vou separar ali um pouquinho aqui, vou sinalizar novamente. Olha que legal. Eu estou utilizando o Cinnamon aqui com o Linux Mint e a versão 19.3. Tem algumas diferenças aqui nessa nova versão. Caso você esteja usando a versão 18 ou 17, não sei se vai ser possível. Mas eu acredito que sim. Que dá pra fazer essa configuração aqui no painel. Pra deixar os atalhos assim e não abrir janelas nas laterais. E se der alguma coisa errada na hora de você fazer a configuração, eu irei mostrar aqui passo a passo. Mas caso você erre alguma coisa sem querer querendo, é só clicar aqui com o botão direito do mouse aqui no painel, na barra de tarefas. E aí tem a opção aqui de remover o painel. E aí você pode criar um novo. Existe também a outra opção aqui, a resolução de problemas. E aqui você pode restaurar todas as configurações para o padrão. Eu vou clicar aqui em sim, mas meu painel aqui ele não está restaurando. Eu já fiz isso anteriormente e ele restaurou. Mas eu fiz uma, não sei porque raios não está restaurando aqui. Então ele está continuando do mesmo jeito. Talvez é porque eu reiniciei o sistema. Ah, sei lá, que raio que é. Mas normalmente é para ele restaurar para as configurações padrão aqui do painel do CINAMON. Porém, se caso não restaure aí o seu painel, é só você vir aqui em adicionar um novo painel. Ele vai perguntar essas barras laterais em vermelho. Ele está indicando onde eu quero criar o novo painel. Eu vou criar aqui em cima. Só que dá um clique com o cursor do mouse. Pronto, ele criou um painel novinho, zero bala. Aí sim, você pode vir aqui em remover esse painel. E depois vem aqui em cima e aí você pode mover ele. Aí move ele para baixo ou para a lateral, para onde você quiser. Então, aqui no CINAMON ele é altamente configurável. Então, se não der certo de um jeito, provavelmente vai dar certo de outro jeito aqui. Caso ele não restaure o seu painel. Aí você exclui e faz um novo. E eu irei mostrar aqui como que se faz um novo. E inclusive, irei mostrar como faz nessa configuração aqui. Primeiramente, eu vou criar um painel na configuração original aqui do sistema. Ok? E depois nós iremos alterar aqui e deixar dessa maneira como está aqui no momento para mim. Beleza, então criamos o painel aqui. E aí, clicando novamente com o botão direito do mouse, tem a opção aqui Applets. E aqui você vai começar a adicionar as ferramentas que irão aparecer aqui no seu painel, na sua barra de tarefas. Pode ver aqui na minha barra de baixo, tem algumas funções como calendário, data e hora, clima-tempo, internet, rede. Tem o menu, tem os atalhos aqui. Enfim, então são essas ferramentas que eu posso adicionar. Aí fica a critério de cada um quais irão adicionar. Eu irei adicionar as principais, as que vêm por padrão. Depois nós iremos configurar aqui. Então, caso você queira adicionar mais Applets, tem a opção aqui Download. E aí você clica aqui, ele vai atualizar e vai aparecer mais alguns Applets para você adicionar. Pode ser que alguns não funcionem, não tenham compatibilidade com o sistema. Mas, caso não tenha compatibilidade, o próprio sistema irá avisar que não tem. Aqui já apareceu mais um monte de Applets para eu acrescentar aqui no meu painel. Bom, mas eu não irei me ater a esses Applets no momento. Bom, começando aqui então, pode ver que cada Applet, ele mostra o nome dele. E... Minha gata está me olhando aqui, dando os nervos. Ela está me chamando aqui. Bom, beleza, vamos lá. Acessibilidade. Desconcentra essa gata. Acessibilidade. Então, esse aqui, ele já fala o nome principal em cima, está em negrito. E aqui, o que ele vai fazer, mais ou menos, né? Dá uma pequena descrição. De acessibilidade. Depois aqui, alterar a área de trabalho e vai. Todos esses que estão com o cadeado... O que quer dizer o cadeado? Boa pergunta. Não sei. Sei lá, talvez precisa ser administrador para mexer? Não sei porque tem um cadeado aqui. Alguns deles tem aqui a opção de configurar. Então, depois... Ele não está acessando agora porque ele não está instalado aqui. Mas, assim que eu acessá-lo, eu acredito que ele vai ficar disponível. Como no caso aqui do calendário. O calendário, ó. Vou clicar. Aí aparece a opção aqui do calendário que eu posso acrescentar números da semana, etc. Bom, e os que tem o vistinho aqui é os que estão ativos aqui no meu painel também. Os que não tem o visto aqui não estão sendo usados no momento, porém estão instalados aqui no sistema. E aqui são os que eu posso baixar. Ainda não estão instalados. Aqui no Sinamon é muito fácil, simples e tudo. Então, é só clicar aqui em instalar. Ele já vai baixar. E assim que baixar, ele já vai trazer para cá. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar a acrescentar ferramentas aqui na barra. Primeiro de tudo aqui, da lista, esse AppletX App Status. Eu não sei direito o que ele faz. Eu adicionei ele aqui. Depois eu estava utilizando o Linux Mint 19. Assim que ele atualizou para o 19.3, ele apareceu esse AppletX App. E ele pediu para eu acrescentar ele que ia ter uma compatibilidade melhor com a bandeja aqui do sistema, com os ícones. Então, no fim das contas, eu falei, vou aceitar e acrescentou aqui. Mas eu não vi nada, não vi mudar nada assim. Pode ser que ele que habilitou essa configuração aqui? Não sei. Eu não sei, eu acho que não. Bom, beleza. Então, esse aqui, eu vou acrescentar aqui em cima também. Então, se eu quiser acrescentar ele lá, é só dar um X aqui. Pronto, acrescentou. Ele está mostrando aqui o clima, tempo e o Mint Update, que é para atualizar o sistema. Ok. Já coloquei um ali. Aí, o Bluetooth, no meu caso, não necessito. Eu calendário, eu vou adicionar. Só apertar o X mais aqui. Caso você tenha se enganado, queira retirar, só apertar o menos aqui que ele vai retirar. Só que o problema é ele retirar o de baixo lá. Mas eu acho que ele não retirou, não. Não, retirou sim. Eu estou mexendo no de cima. Pão, painel anterior. Painel, cima. Vou acrescentar de novo. Acrescentei lá. Agora está com o horário. E agora eu preciso vir aqui, no painel de baixo e acrescentar também. Então, toma cuidado aqui. Pode ser que ele... É melhor dar um clique aqui para ele selecionar em qual painel você vai estar mexendo. Como eu tenho dois painéis aqui no momento. Então, eu vou... O que fica em vermelho é o que você está mexendo. Então, está. Calendário. Eu adicionei aqui o horário. E aqui o meu ficou fora do lugar. Mas eu já irei mostrar como você pode colocar no lugar também. É bem simples. Então, você vai adicionando. Depois você coloca, ajeita eles nas posições que você quer. Então, configuração do Applet. Esse não. Controle de slides. Demonstração de configuração da API. Não há necessidade. Dispositivos de armazenamento. Eu vou acrescentar. Ele vai mostrar os seus pendrives. Então, o seu HD externo. Entre outros aí que você plugar no seu hardware. Documentos recentes não. Escala também não. Espaçador não. Gerenciador de energia. Ele não quer acrescentar. Porque já tem aqui embaixo. Então, ele está entendendo que já está certo aqui. Mas não tem problema. Caso você tenha que excluir esse painel de baixo. Eu acredito. Eu estou levando em conta que a pessoa. A possibilidade de a pessoa estar errado. Se ele tem errado. E tenha que excluir esse painel aqui depois. Então, caso ele não adicione. Depois que você excluir o outro painel. Aí você tem que acrescentar novamente. Mas não vai fazer muita falta aqui. Essa opção aqui você encontra lá na central de configurações do Cinema. Bom. Gerenciador de rede. Ele também é a mesma coisa. Não quer acrescentar. Mas ele já está aqui embaixo. Irem então. Caso você exclua aqui. Depois aqui em cima você vem. E aí ele vai adicionar. Impressoras. Eu vou adicionar. Algumas coisas ele não irá mostrar. Ficam ocultas. Porque ele está configurado para mostrar apenas quando houver necessidade. Quando acontecer alguma notificação. Quando você plugar. Quando você ligar a impressora, por exemplo. Ok. Lançadores do painel. Iniciar aplicações a partir do painel. Não. Lista de janelas. Lista principal da janela. Vou acrescentar essa. Vamos ver como é que fica aqui. Ah tá. Essa janelinha aqui. Ela aparece por padrão. Quando eu abro um programa aqui. Ele vai aparecer essa janela. Só que ela está aparecendo do lado de cá. Já irei configurar. Eu vou mostrar do jeito que estava o original aqui o painel. Então esse aqui é a lista de janelas principal. Do Sinamon. Lista de janelas agrupadas. É o que eu adicionei aqui para ficar aqui desse jeito. Então esse eu não vou adicionar por enquanto. Aqui lista rápida de janelas. Não. Lixeira não. Menu. Esse aqui é o menu principal do sistema. Então eu vou acrescentá-lo. Olha lá. Já acrescentou o menu também. O que mais aqui? Mostrar a área de trabalho também. Notificações. Esse aqui não quer acrescentar. Porque já está aqui embaixo. Separador não. Som. Também não quer acrescentar. Teclado. O que mais aqui? E área de notificações. Esse aqui não quer acrescentar. Beleza. Feito isso. Eu acrescentei aqui o básico que eu vou utilizar aqui. Eu acho que está faltando até mais um aqui. Mostrar área de trabalho. Menu. Principal do Sinamon. Controlar lixeira a partir do painel. Acessar rapidamente as janelas. Acho que é esse aqui. Ah, legal. Esse aqui. Não, não. Não é esse não. Vou retirar. Lista de janelas agrupadas. Lista principal das janelas da Mon. Iniciar aplicações a partir do painel. Ah, esse também. Esse veio por padrão. Tá? Eu não decorei ainda. Mas a gente vai fazendo. Vai aprendendo de novo. Vai reforçando. Aprendizado. Ok. Então, por enquanto é isso. Agora o que eu vou fazer aqui? Clico novamente com o botão direito do mouse aqui no painel. E aí eu venho aqui. Modo de edição do painel. Eu aciono ele. Beleza. Agora ele pode ver que ele fica um pouco colorido. Quer dizer que ele está no modo de edição. Então eu posso mover os ícones aqui. E ajeitar eles aqui. Para posicioná-los aqui na minha barra. Vou começar aqui pelo menu. Vai. Vou trazer. É só pegar. Clicar com o cursor do mouse. E arrastar ele aqui. E eu vou soltar ele aqui. Ele ficou. Pode ver que tem uns separadores aqui. Tem um traço verde aqui. Tem um vermelho aqui. E tem uma barra azul aqui. Tá. Eu vou trazer para cá os que eu vou. É. Eu vou. Posicionar. Que eu quero posicionar para cá. Tá. Trouxe aqui mais esse aqui. Caso você. Um fique. Não fique na posição. É só você mexer novamente. Que ele vai se reposicionar aqui. Tá. Esse aqui também eu vou trazer para cá. Que é para mostrar a área de trabalho. E esses aqui eu vou deixar aqui mesmo. Eu só vou reposicioná-los aqui. Eu vou deixar o horário aqui. O atualizador. Opa. Não era para abrir. Ah caramba. Tá. Ele não quer mexer. Então eu vou trazer. Vou trazer a impressora para cá. Esse aqui para cá. Vou deixar o atualizador aqui. Beleza. Tá. Eu acho que está mais ou menos. É mais ou menos assim. Que o painel. O por padrão. Veio aqui no Sinamon. Tá. Então aí eu desligo o modo de edição do painel. Pronto. É. Tá. Mais ou menos igual aqui. Algumas coisas não foram adicionadas. Como o som. A rede e tal. Porque o sistema entendeu que eles já estavam adicionados. No caso. Mas eles estavam adicionados no painel de baixo. Então excluindo esse painel aqui. Eu acredito que vai ser. Aí vai. Esses recursos vêm para cima. Ou então você vai ter que adicioná-los depois novamente. Tá. E eu vou abrir aqui o modo de edição de novo. Que eu. É. O meu horário ficou para cá. Quero voltar ele para cá. Aí. Beleza. Outra observação também. É que. É. Aqui em cima os ícones ficaram grandes. E pode ver que aqui embaixo os ícones são menores. Diferente daqui. Aqui os ícones são de um tamanho. E aqui embaixo é o mesmo tamanho. Os ícones. Só aqui que deu essa diferença. E eu não entendi o porquê. Né. Se eu vir aqui em configurar o painel. Eu vou encontrar aqui. Eu posso regular a altura do painel. Olha lá. Eu posso diminui-la. Mas ele vai diminuir o painel inteiro. Não é um lado ou outro. Então o tamanho padrão aqui é 40. Aí tem aqui. Eu vou mexer na zona esquerda. Zona central. E. Então. É. Aqui eu vou alterar o tamanho dos ícones. Então. O tamanho. Da zona esquerda. É 28. Central é 28. E a zona direita é 28 também. Então eu vou mexer aqui na zona central. Do 28 eu vou baixar para 10. Não aconteceu nada. Então volta aí para o 28. Na zona direita. Que é aqui nesse painel. Aqui para. Né. Que é onde está o horário. E é. E é onde está a diferença. Aqui. Vou tentar. Vou baixar. Ver se vai mudar. Olha lá. Ele sumiu um ícone. Ah lá. Ele diminuiu sim. Diminuiu um pouco. Então vou diminuir de novo. Vamos ver. É. Diminuiu. Olha só. Então aqui você pode regular. É. Só que. Não são todos os ícones. Que estão sendo mudados. Esse aqui. Por exemplo. Do clima tempo. Não está sendo mudado. Talvez. É. Iniciando o sistema. Ele mude. Mas se eu vir aqui para o painel. De baixo. Olha. Na zona esquerda. 28. Zona central. 28. Zona da direita. Ah. 16. Então vamos lá. Vamos para o painel de cima. Eu vou colocar 16 também. Para ficar igual ao sistema. Para igual ao padrão. Beleza. Então aqui você pode configurar esse tamanho. Não é só do lado direito. Que está com um tamanho diferente. Ok. Então esse aqui é uma outra ajuste. São alguns outros ajustes. Que podem ser feitos aqui no painel. E aqui está. Aqui seria mais ou menos o painel do Cinamon o padrão. Aí você pode. Se eu vir aqui no menu. E quiser adicionar algum atalho aqui. Eu posso. Vou vir aqui em internet. Eu quero adicionar o Opera aqui. Eu posso arrastar ele aqui para cima. Mas também tem a opção aqui de adicionar o painel. Mas como ele já está adicionado. Ele não vai ficar. Então vou removê-lo daqui. E ver aqui novamente. Internet. Adicionar o painel. Não foi. Por que? Então. Mais essa agora. Ele não está indo. Porque ele está entendendo que tem um menu de baixo. Então ele. E o menu de baixo está configurado. Está configurado de uma maneira. Que. Que ele. Essa opção aqui. Essa configuração aqui do menu. De adicionar painel. Adicionar o atalho ao painel. Não funciona direito. Por causa desse applet aqui. Que é um outro tipo de configuração. Mas vou pegar aqui um outro. Um outro. Que não tem aqui nas minhas barras. Para fazer um teste. Vou pegar o Skype. Adicionar o painel. Ah. Ele adicionou então. Está adicionando no de baixo. Porque o de baixo. Nossa. É o de baixo que. Ele está entendendo que é o padrão aqui. Por enquanto. Certo. Então. O que vai acontecer? Você. No caso. É bom mexer apenas com o painel. Aí você pode regular de uma maneira melhor. Ah. E outra coisa também. Quando você. Muda aqui. Ele está o padrão. No sistema. Mas. Quando você. Alterar o applet. Você vai retirar esse aqui. E vai retirar mais um outro. E adicionar o applet. Que habilita dessa maneira. Pode ser que quando. Mesmo estando com o painel só. Quando você. Pedir aqui para adicionar. Um atalho ao painel. Pode ser que ele não funcione. Caso isso ocorra. É só pegar e arrastar aqui. Que ele vai ficar. Ok. Tanto que. Eu deixei até com dois ícones. Dois atalhos. Certo. Então. Tá. Beleza. Mas agora. Então. Ah. Ficou espaço. Ah. Beleza. Agora. Ah. Eu vou abrir o terminal aqui. Pode ver que. Ah. Ele abriu a janela aqui. Ah. Então. Essa parte. Eu não configurei ainda. Ah. Eu vou. Novamente. Em modo de edição. Essa parte aqui. Eu vou arrastar para cá. Ah. Pode ver que ele. Ele volta. Né. Por quê? Porque eu tenho que arrastar ele mais para lá. Aí. Beleza. Aí. Assim que ele voltou. Ah. Caso ele fique no meio de sim. É só você pegar. Arrastar. Esse applet para cá. Que ele vai ficar na lateral. Como é por padrão. Aí. Desativa novamente o painel. Beleza. Aí. É assim que fica. Quando eu abro. O. Algum programa. Ele fica assim. Eu vou abrir um gerenciador de pastas. Olha aí. Ele tá. Ele vai abrindo aqui. Vai abrindo outra janela. Outra janela. É o normal. Que aí. Que o pessoal tá acostumado. Então. É. Agora eu vou fazer uma. Vamos fazer a configuração aqui. Para que não abra a janela desse jeito. Que fique. Que ela continue. Que ela fique do jeito que está aqui. Ok. Vamos lá então. Ah. Abrindo aqui. Configuração. Applets. Agora nós vamos. Agora nós vamos retirar alguns applets. E adicionar outros. O que nós vamos retirar aqui. É. Vamos lá. Que eu não decorei ainda. É. Configuração do. Não. Espera aí. Calendário. Não. Dispositivo de armazenamento. Também não. Documentos. Gerenciador. Gerenciador de rede. Não. Impressoras não. Lançadores do painel. Esse aqui eu vou retirar. Pronto. Retirei. Que são aqueles três atalhos que estavam ali. E aí você pode acrescentar outros atalhos. Retirei ele. Aqui. Lista principal da janela do Silamon. Lista principal. Eu vou retirar também. Ah. Que são as janelinhas que ficam abertas ao lado. Dos programas que estão abertos. E agora sim. Lista de janelas agrupadas. Que eu vou nos adicionar. Beleza. Adicionou aqui na lateral. E é isso. Pronto. Tá resolvido o problema. Aí você pode fechar. Aí vem aqui. Caso você queira deixar aqui os atalhos. Beleza. Mas eu gosto de deixar do lado de lá. Do lado esquerdo. Então. Aí eu abro a edição do painel. E arrasto eles pra cá. Mas perceba que se eu arrastar ele até aqui. Ele vai voltar. Então eu tenho que arrastar até ficar na frente de um applet aqui. No caso ficou na frente do botão que mostra a área de trabalho. E solto. Ele vai ficar na frente dele. Mas caso você queira que ele fique no canto. Aí é só arrastar aqui. O botão da área de trabalho. E agora sim ele vai permanecer. No lado direito dos outros applets. Beleza. Então. Feito isso. Agora eu posso retirar o modo de edição. E tá aqui. Ó. Eu vou abrir aqui uma passinha. Aí. E ele continua aqui agora. Caso eu queira abrir outra janela. Pasta pessoal. Não. Ele não vai abrir aqui. Abriu sim. Ele tá abrindo uma em cima da outra. Aí é só abrir. Ele vai marcar o número 2 aqui. Que tem duas pastas abertas. Aí. Qual eu quiser acessar. Posso vir por aqui também. Legal. Essa versão nova do Cinnamon. Ele. Antes. Quando você passava o cursor aqui do mouse. Ele mostrava a janelinha. Mas quando você trazia o cursor pra cá. A janela sumia. E agora não. A janela permanece. E quando você navega por ela aqui. Ela vai mostrar o aplicativo que está. Ela vai indicar a janelinha aqui. Na área de trabalho. Bacana. Ok. Fechou fechar aqui. Eu posso fechar por aqui também. Fechar. Aí. Beleza. Aí então. Se eu quiser adicionar alguns atalhos ali em cima. É só arrastar. Vou puxar aqui. Ela ficou lá. Vou pegar mais um aqui. Pegar o VLC. E beleza. Aí você vai adicionando conforme a sua necessidade. Aí eu vou abrir o VLC. Ok. Tem até um chapéuzinho de Natal aqui no VLC. Certo. E. Então. Agora se eu. Bom. Está tudo certo. Agora o painel para ser utilizado. Mas se eu quiser. Vamos supor que eu tinha errado. Feito alguma besteira aí. Então eu venho aqui em Resolução de Problemas. E vou tentar restaurar ele para o modo padrão. Restaurar todas as configurações. Sim. Ah. Ele não está restaurando. Ah. Restaurou sim. Olha. Apagou o painel inteiro. Beleza. Então é porque eu já tinha dois painéis. Mas enfim. Ah. E caso você apague os dois painéis também. Aqui no central de configurações do Cinnamon. Tem uma opção aqui. Planos de fundo. Temas. Applets. Tem um aqui que é para você configurar o painel. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui ó. Painel. Só dar um clique aqui. E aí você pode. Aqui ó. Adicionar novo painel. E aí você pode criar. Vou clicar aqui. Adicionar novo painel. Vou adicionar aqui em cima. E começa a história tudo de novo. Certo. No caso eu vou remover. E está tudo ok. Ok. Vou encerrando o vídeo aqui. Espero ter colaborado aí. Para quem não sabia. Tem curiosidade e gosta de usar o Cinnamon dessa maneira. Que eu acho bem mais descolado. Então é isso aí. Valeu. Até o próximo. E tchau, tchau.